Olá pessoal, bom dia! A receita de hoje vai ser uma pasta de grão de bico com atum, tá? Mas se você não quiser colocar o atum, você faz só com o grão de bico, tá certo? Bom, eu lavei esse grão de bico, uma xícara de chá, tá? De grão de bico. Deixei de molho de véspera, tá? Tem mais de 12 horas aí, meio de molho, tá? Aí hoje eu retirei aquela água e coloquei na panela de pressão com duas xícaras de chá de água, tá? E sal a gosto. Deixei cozinhar por 15 minutinhos após aquela chiadinha, né? Começa a pressão, né? Conta 15 minutos. Aí depois de 15 minutos apaguei o fogo e deixei sair a pressão por conta própria, tá bom? Aí agora eu tô aqui com o processador pequenininho. Eu coloco... Aí você não escorre a água, tá com a água, com as duas xícaras de água que ficou do cozimento, tá? Aí você vai e coloca no liquidificador ou no seu processador aos poucos, né? Você vê aí se dá pra bater de uma vez, se não dá. Aí você vai vendo aí com a água, tá? Do cozimento. Aí eu vou dividindo porque o processador aqui é pequeno. Esse aqui é um processador de alho, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é colocar aqui, tá? Vou colocar uma metade. Aí. Depois eu faço a outra parte, né? Foi líquido demais ali. Então, aí eu vou bater, então, isso aqui no processador. Então, eu bati, não precisei usar toda a água, eu acho que tá com uma textura boa, né? Você tem que bater até ele ficar, assim, bem cremoso, tá? Então, é que ainda sobrou um pouquinho do líquido, ó. Pouquinha coisa, né? Vai aí mais ou menos uma xícara e meia, né? Do líquido do cozimento, né? Aí, depois que você bater, você coloca aí um pouquinho de cebola, se você quiser, ó. Agosto. Um dentinho de alho. Pimenta do reino, agosto. Um pouquinho de cheiro verde, se quiser, tá? Limão, agosto. Eu peguei aqui uma metade, ó. Aqui, mais ou menos, de um limão, né? Não chega a ser uma banda, não. Mas tem gente que gosta bastante de limão, né? Aí, você vê aí, se você gostar de bastante, vai até um limão, né? Pra essa quantidade aqui. Mas aí, é o gosto de cada um, né? Então, aí você coloca aqui o alho, né? Como eu falei. Um dentinho. Eu vou colocar aqui, o meu já tá amassado. Eu tô colocando aqui, mais ou menos, um dentinho de alho. Aí, eu vou colocar... Mais duas colheres de sopa de azeite, de oliva. Mas azeite também é a seu gosto. Se quiser colocar mais, pode colocar mais. Aí, depois, no final, eu coloco mais. De uma regada. O sal, a seu gosto, tá? E outros temperinhos a mais, se você quiser aí, também. Ao seu gosto. Eu vou dar uma batidinha de novo, tá? Então, eu coloquei aqui um pouco de pimenta do reino, ao meu gosto. Gosto, tá? Aí, se você... Da preta. Se você quiser colocar branca, melhor ainda, tá bom? Bem, pessoal, acabei de bater com o tempero, né? Pra você ver como é que fica, né? Então, não foi totalmente toda a água, como você viu, né? Aí, você vai vendo aí, uma xícara e meia, uma xícara e quase duas, mais ou menos isso, né? Aí, você bate bem. Eu bati com a pele, mas se você quiser tirar a pele, você tira a pele, tá? Bom, se você quiser fazer sem o atum, aqui eu termino a receita, tá? É só você quiser colocar um... Aí, eu dou uma regada com azeite, né? Dou uma misturadinha. Se quiser colocar um cheiro verde, coloca. Se não quiser, não coloca. Assim mesmo, aqui mesmo tá pronto, né? E aí, você serve aí com pão sírio, com... Com alguns frios, assim, como cenoura, aipo... Sei lá, o que você quiser aí, né? Uma torrada... Sei lá, você que sabe como você quer servir, né? Bom, aí eu vou pegar aqui uma parte dessa, porque o processador não vai caber. E vou juntar, então, o atum. Então, aí agora eu coloquei uma lata de atum escorrida, tá? Aquele atum em pedaços. Coloquei mais um dentinho de alho pequeno, cheiro verde a gosto. E coloquei mais um pouquinho de sal, porque tá precisando. Aí eu vou bater... Deixei uma parte aqui, né? E vou bater o restante junto aqui com o atum, tá bom? Então, eu terminei de bater. O sabor é bem gostoso. Olha só como ficou, né? Você pode até fazer o que, se você quisesse. Caso você queira fazer com atum, você pode dividir a metade certinha. Uma parte, como eu fiz aqui, com atum. E a outra parte, você serve sem o atum, né? E você vai levar lá pra mesa. Aí você coloca um sem e o outro com, né? Ou faz duas xícaras, né? Faz uma xícara com atum, outra sem atum. Também fica legal, né? Bom, aqui agora está pronto, né? Mas no meu caso aqui... Eu acho que eu vou fazer até isso. Vou separar um e deixar o outro, né? Bom, aí agora é só você, né? Tanto faz um quanto o outro. Você dá uma boa regada, ó. Com azeite. Tá? Ó. E servir. Tá, pessoal? Então, gente. Eu acabei de colocar aqui, ó. A parte em vidrinho. Aí, ó. Só pega, guarda na geladeira. Né? Sempre com uma colherzinha limpinha. Colocando, né? Pra se servir. Aí dura aí alguns dias aí na geladeira. Certo? Você que mora sozinha aí, ó. Vai dar bastante. Né? Então, tá bom, gente. Um beijo carinho e luz pra todos. Espero que vocês gostem da receitinha, tá? Mão se inscrevendo. Obrigado pelos comentários. Por tudo, tá bom? Pela força aí que vocês estão me dando. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, sim. Se Deus nos permitir, né?